Já sinto a presença do Senhor nesse lugar, meu Deus obrigado Senhor, por estar na Tua casa Senhor, glorificando, exaltando o Teu nome Pai, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Diga para o Senhor que Ele tem liberdade nessa noite, no Teu coração, diga para o Senhor, faça dessa canção a hoje, uma oração para você e diga que Ele tem liberdade. Espírito Santo Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Diga que é a casa do Senhor Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Muda, Senhor E o teu perdão é completo E o teu perdão é completo Ele será minha alma Só o Senhor será Não é completo O teu perdão é completo Ele será minha alma Ele será minha alma E o teu perdão é completo E o teu perdão é completo Ele será minha alma Ele será Ele será Amém Amém